Bom dia pessoal, a paz de Deus a todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando das minhas orquídeas e como eu faço para adubá-las. Muitas pessoas estão me perguntando como eu faço para adubá-las, então eu vou estar mostrando para vocês hoje. Essa daqui pessoal, é uma palianópolis. Olha que linda pessoal, que benção de Deus, está vendo? Olha as raízes, cada vez mais lindas. Olha pessoal, está vendo essa trouxinha aqui pessoal? Essa trouxinha aqui, é o adubo. Então pessoal, essas aqui são as trouxinhas que eu faço, que é o adubo orgânico. Quem acompanha o meu canal pessoal, vai ver lá que eu explico como é que faz o adubo orgânico para colocar nas suas plantas. E já para colocar nas orquídeas, só acrescenta mais algumas coisas. Então esse daqui pessoal, é o adubo orgânico, está vendo? Que eu faço para minhas orquídeas. Já aqui tem o carvão em pó, a farinha de osso, a mamona, a farinha de mamona, que eu também, eu mesmo que faço. Tem o meu vídeo lá, eu explicando como é que faz. Tem o cravo em pó, tem o açafrão e a canela em pó. Então, esse adubo orgânico, é tudo que as orquídeas precisam. Não precisa de mais nada. Já tem todos os minerais, toda a vitamina que elas precisam. Então o que eu faço? Quando uma orquídea é plantada no vaso, eu pego um paninho desses aqui, que é furadinho, está vendo? Esses aqui vocês encontram nas lojas que eles fazem entrega. Por exemplo, bacias de plástico, muitas roupas, vem enrolado nesses panos. Muitas empresas jogam tudo fora. Então o que eu faço? Eu peço, eles me dão e serve para mim amarrar as minhas orquídeas no toquinho ou fazer as trouxinhas, que é o adubo. Porque aqui o pano é bem furadinho, está vendo? Então é só eu colocar, amarrar e colocar dentro. Então, está aí. É assim que eu adubo nos vasos. Olha as raízes, que belezura, pessoal. Olha, ela já vai florir. Olha a haste floral saindo. Está bem grossa mesmo, bem bonita. E assim vai, pessoal. Agora eu vou estar mostrando outras para vocês. Nas árvores, pessoal, eu faço a mesma coisa. Olha que lindas. Essa daqui, pessoal. Olha o tamanho dela. Começa dali de cima, vai descendo. Olha que linda. Essa muda, pessoal. Eu trouxe lá de Goiás. Eu trouxe somente esses dois galhinhos. Plantei com muito amor e, graças a Deus, ela pegou. Essa daí é uma cirtopódium. Olha aqui, pessoal. Aqui é o adubo orgânico. Então, a gente nunca pode colocar em cima das raízes. Tem que ser acima da orquídea. Acima das raízes. Não em cima. Então, por exemplo, já aqui eu não amarrei no paninho. Eu amarrei no papel toalha. Você pega um pedacinho de papel toalha também e pode fazer o adubinho e amarrar na árvore. E aqui você vai aguando. Então, não é o adubo que tem que ir até a orquídea. É a orquídea que vai até o adubo. Então, as raízes, no modo que a gente vai aguando, vai escorrendo. Então, a planta já vai sentindo os minerais, as vitaminas que ela precisa. Então, é onde ela já vai criando forças para poder subir até o adubo e ficar mais forte. Então, olha que benção de Deus depois, pessoal. Assim que eu plantei e já coloquei a adubação, olha que benção já uma nova muda saindo. Olha que benção de Deus. Logo, logo eu creio que ela vai estar dando flores. Eu vou estar podendo fazer novos vídeos para mostrar para vocês. Já aqui é uma cataceto. Olha aqui o adubo amarrado também. Olha que benção de Deus, pessoal. Essas aqui estão plantadas na árvore. Olha, pessoal. Aqui em cima é meu pé de bromélia. Olha que lindas. Então, é assim, pessoal, que eu faço a adubação. Olha essa, pessoal. Que benção de Deus. Já essa daqui é uma encíclia. Está aqui o adubo, a trouxinha amarrada, sempre amarrada acima das raízes. Olha, pessoal, as flores já estão murchando e em cima já estão formando as sementes. Está vendo? Tudo isso daqui vai ser sementes, pessoal. Olha que benção de Deus. Olha que lindas, pessoal. É muito bonitas, pessoal. As coisas de Deus é maravilhoso. Tem hora que está ficando escuro, pessoal, devido ao sol, que está muito quente. Então, está aí, pessoal. E esse é o meu vídeo de hoje. Vocês têm que fazer a adubação nas orquídeas dessa forma. Por quê? Vocês têm que cuidar delas da mesma forma que vocês cuidam dos seus filhos, de uma criança. O que a planta mais precisa é de amor e de carinho. E cuidados. Então, sempre você sabe quando o seu filho está com fome, está doente, está com algum problema. Então, da mesma forma, é as plantas. Se você cuidar dela com amor e carinho, e sempre está verificando, vendo do que ela precisa, pessoal, vai ser uma benção de Deus. Porque tudo isso depende do quê? Da gente e dos nossos cuidados. Então, assim, vocês adubam sempre quando adubar. Colocou hoje, vocês marcam no caderno a data que fez a adubação. Então, completou três meses, você estira e troca novamente. É de três em três meses, vocês fazem a adubação. E para encerrar, pessoal, eu vou estar mostrando a minha orquídea sapatinho. Olha que benção de Deus. Então, tá aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like aí para me ajudar. Se inscreva no meu canal. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Deixe os seus comentários, vai me ajudar bastante. Muito obrigada e ficam todos na paz de Deus.